Gente, pegou a moda, né? Agora tá cheio de pastor aí, pregando e me mencionando. Aproveita, prega pras pessoas que se dizem crente, que tá dentro da igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço e ficam escandalizando o nome de Deus. Continuo aí na igreja, continuo buscando a Deus, e é o meu pensamento e ponto. Agora, se vocês não gostaram, vai orar. Ora, Deus. Vocês querem aparecer? Ora, Deus. Ora, Deus. Ó, já vou dar logo um papo. Eu tô quietinha, na santa paz de Jesus. Ó, tô no meu propósito do Jesus. E vocês ficam me cutucando, né? É um tal de Eliseu, é um tal de Trovão, é um tal de não sei o que, é um tal de não sei o que lá. Quando eu começar a rasgar o verbo, depois vocês vão dizer que eu sou demoniada. Tá bom? Então vocês me deixam quietinho.